Meninas, meninas, bom dia, vamos levantar, tomar café, o dia de amanheceu, bora, 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 as outras meninas do outro quarto já foram até pra escola, agora vocês levantaram, tomar café, vou aproveitar o dia. Bruno, esse colchãozinho aqui foi uma ótima ideia, né? Não é, onde mais um ia achar um colchão do tamanho dela? Eu sei que é de bebê, mas olha o tamanho da Esther. É provisório, né? Já que não tinha onde pôr ela. Eu acho que é provisório, né? E aí também, Tim, que é um colchão, totalmente colchão, gente, ó. É um mini colchão. É um mini colchão pro parecer, olha isso, coisa fofa que mais achou. Perfeito, bora lá, gente. Bora, 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 todo mundo. Bora, bora, come. E aí, menina, o que vocês acham? Gabriel, chá ou morango jandaia? Hum, morango jandaia, gostei. Tá no queixo da Manu ainda. Manu, você tá comendo? Ah, tá com salho. Não, não, não. Gabriel. Aissa? Oxi, o que ela quer agora? É, desligou. Será que eu ligo de volta? Liga? Será que... Ela não é professora? Será que deu alguma coisa na escola? Não era pra ela estar na aula? Ah, meu Deus, é briga de novo, gente. Não acredito, toda vez é a mesma coisa. Agora eu tô ligando e não atende. Alô? Alô? Você me ligou? Liguei. Então, eu preciso que você venha o mais rápido possível pro colégio. A Ana desmaiou. Ela começou a falar mal e desmaiou. Qual a Ana? Ana Carolina. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom, eu tô indo aí. Ô, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Obrigada. Desmaiou, Bruna. Essa coisa é séria. Meu Deus, meninas. Meninas, fiquem aí, tá? Tá bom. A gente vai ver como que a Ana tá, tá bom? Tá. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu, como assim? A Ana desmaiou. A Ana tá saudável, não tá mais gripada, não tá nada? Vamos, vamos pro carro. Bora pro carro, gente. Vamos ver como que a Ana tá. Gabriel, Ana, eu tô preocupada, Ana. Como assim? A Ana desmaiou? Vamos? Isso é muito sério, né? Você desmaiava quando você era criança, né? Vamos? Vamos. Calma, eu tô procurando ela. Bru. Tem uma moça saindo ali? Não. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai, o pontinho rosa ali. Vamos lá. Ana, você tá bem, Ana? O que ela tem? Vamos, meu Deus. Vamos lá. Que caninha tem, meu Deus? O que ela tem? Ana? Você tá bem? O que você tem, Ana? O que você tem? O que ela tem? Você vai passar mal. Desmaiou e eu tive que colocar um pouquinho de sal embaixo da língua dela. Ai, meu Deus do céu. Ai, ela deu uma acordada, mas... Você passa mal, você desmaiou? Você tá sentindo alguma coisa agora? Você tá bem? Muita dor. Tá com dor aonde? Do corpo. Será que ela dá uma virose? Dengue? Tá dando muita dengue, né? É, gente. Dengue tá um negócio muito sério. Você tá sentindo gripada? Eu tô, sou muito mal. Eu tô... Ela tá pálida, pressão baixa. Não, não. Por que não? Eu tô com medo de agulha, eu não quero ir pro hospital. Ana, mas não vai ter agulha. Não, mas eu não quero ir. Não vai ter agulha, Ana. Eu prometo que não vai ter agulha. Eu não vou, eu quero ir pra casa descansar. Vamos pra casa, então. Você vai deitar e comer uma sopinha. Se não melhorar, vamos pro hospital. Pode ser? Pode? Ajuda ela no carro. Vem, vamos entrar. Vem. Oh, meu Deus. Obrigado, tá? É, e vocês levem ela pro hospital. Não sejam tão irresponsáveis como vocês já são. Ah, nossa. Obrigado pela sua parte que me toca, tá? Que eu só tava passando mal. Você tá falando mal da gente. Quem levou pra enfermaria? Levei. Não pode medicar no colégio. Não sei se você sabe disso. É, não pode medicar, mas o que você fez, né? Fala pra gente. A gente mediu a pressão dela e tá bem baixa. Então tem que levar. Mas essa é problema de pressão. Vamos pra casa que lá eu cuido. Não sei se vocês tão alimentando as meninas de Deus também, né? Como que não tá alimentando ela? Meu Deus do céu. Vamos pra casa, vai. Vai ficar tudo bem, tá, Ana? Coitadinha. Vamos cuidar. Pronto, gente. Aí, agora vai em casa. Vamos fazer um monte pra você. Estou vendo isso? Oi, gente. Ah, escambo, Gabriel. Oh, meu Deus do céu. Gente, a gente não chega em casa e já tem escândalo aqui. Um monte de paz. Um monte de paz. Um monte de paz. Como assim? O que que ela tá falando, gente? Tô até com medo de ver. Pera, gente. O que que vocês tão falando? Vem aqui, a gente já vai deitar você. Vem. Vamo. Ai, mas não tem um segundo de paz aqui nessa casa, gente. Aninha, você tá bem? Meu Deus, Ana. Vem, não vai deitar você. Segura, dá a mão pra ela, Bruno. Pelo amor de Deus, a criança não vai limpar em pé. Ai, meu Deus. Que cedo. Nossa, que cheiro é esse? Que é isso? O que é isso aqui na cama, Bruno? Bruno. O que é isso aqui na cama? Isso é... A Esther mijou na cama. Ai, eu quero deitar. Eu consigo ir no quarto. Vai, Ana. Vai, Alicia. Leva ela no outro quarto pra ela deitar, porque ela não tá bem. Gente... A Esther mijou na cama? Mijou. Mijou. Ela tava gritando, gritando que alguém mijou na cama dela. Ué. Então. Não sei. Ela deixa ela... Louca. Muito louca. Vamo deixa ela conversar com a Esther. Vamo, gente. Ela deve tá me enchendo com vergonha de ela ter mijado. Não sei, né? Então, nossa história. Esther. 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 Poxa, cadê a Esther? Pepo. Vem. Esther. Cadê a Esther? Esther. Ela desceu, né? Esther. Será que ela saiu? Ai, Gabriel. Não sei. Pepo, acha a Esther. Vem. Acha a Esther. Acha a Esther, filho. Pega a Esther. Cadê a Esther? Pega a Esther. Cadê a Esther? Pepo, você achou a Esther. Muito bom. Muito bom, filho. Esther. Esther, o que tá fazendo aí? É. Esther, vem cá conversar comigo. Vem. O que você tá com essa cara? Vem cá. Ela tá chorando, bro. É um acidente. Esther, a gente não precisa ficar triste. Acontece esse tipo de coisa, sabe? De vez em quando, a gente se mija. Outro dia mesmo, eu sonhei que eu tava numa cachoeira. Aí eu ando, eu ando fazendo xixi. E aí eu acordei e eu tava realmente fazendo xixi. Mas eu não fiz xixi. Ué, mas... Esther. Pega aquelas meninas. Elas me odeiam. A gente viu lá, Esther. É normal, Esther. Eu já fiz xixi. Não fui eu. Pega aquelas meninas. Elas me odeiam. Eu queria minha mãe. Oi, Esther. Ah, meu Deus do céu. Não fica assim não, tá bom? Vem cá. Não fica assim. Você tem certeza? Você jura pra mim que não foi você? Não tem problema se tivesse sido você. Não fui eu. Então você tá falando pra mim, Esther. Que alguém tirou as calças. E abriu a torneira. E mijou no seu colchão. É isso? De propósito. Uhum. De propósito. Você tem certeza, certeza disso? Té. Vamos investigar. Como que a gente vai fazer isso? DNA? Acho que interrogando uma a uma, né? E se a gente pedir pra ela surta de xixi no potinho E a gente cheirar e der coca mais igual. Acho que xixi é tudo igual, né? Não sei. A gente poderia colher um DNA e mandar pro Jota Mas acho que isso vai ficar muito caro E a gente tá pobre. Fim do mês, né? Começo de mês. Enfim. A gente só recebe quando o YouTube paga. Não é agora. Ah, meu Deus do céu. Então vamos chamar uma a uma, né? Vamos. Você jura que não foi você? Sim, eu juro. Então vamos especular. Alguém me jiu na cama da Esther. Ana Laura. Você tá me pedindo muito pra dormir aqui. É. Né, Gabriel? Pois é. Quase toda noite você dorme aqui com as meninas. É. É por causa que eu gosto das meninas. Ah, você gosta de todas as meninas? Mas você já teve seus períodos de treta, né? Brigou com a Heloísa, brigou com a Raipira e brigou com a gangue. E a Esther é da gangue. Pois é. 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 Então fala pra mim a verdade. E só a verdade. Você mijou na cama da Esther? Eu não. Cruzes. Tá. Eu vi a Alícia falando da Esther. É que ela tava com muito chulé e a Esther que... Sério, ficava com o chulé e o chulé da Esther muito forte. Vocês já sentiram? Já. Já. É feio não. Parece um gambá morto dentro do tênis. Aí a Alícia tava falando sobre o chulé e aí ela queria tirar a Esther da casa por causa disso, desse chulé que é feio. Mas será que a Alícia tem coragem de fazer isso? Deixa eu fazer xixi no colchão, gente. Olha, olha, Ana, eu ligo pro Boto, eu ligo pro seu pai e eu falo que você tá mijando na cama. Na cama dos outros ainda. É. Eu não mijo na cama nunca. Se eu descobrir que é você, Ana, sou eu. Eu juro. Hã. Chama mais uma lá pra mim, vai. Chama quem? Ana Garolina? Pode ser. Ana? Ana, eu tô falando com você, Ana. Ana, tem um negócio muito sério, Ana, pra falar. Ana, eu não te chamei pra dormir, Ana. Oh, meu Deus do céu. Ana. Fala a verdade, Ana. 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 Tá bem. Ela tá meio gelada, Gabriel. Tá, mas a gente precisa saber se foi ela ou não que mijou no colchão. Ótimo, né? Você tá com os mijos soltos? Eu sei que você tá meio doente. Foi você? Fala a verdade pra nós. Fala a verdade. Você mijou? Não, acabei de chegar com você. Ela tava na escola, né? Tomaiada. Ah, é? Tomaiada, tava com o chichinho. Como que foi ela se ela chegou com a gente? Ela podia ter mijado antes, né? Mas antes a Esther tava deitada, não se foi lá. Ela tava na escola? Verdade. É. Vamos ajudar ela a subir de novo? Vamos levar você pra casa. É, vamos lá. Vai, Ana. Não é nada não, tá? Ô, meu Deus do céu. Como que a gente vai acusar a minha? A minha tá tudo mebentada, coitada. Ô, Nilson, faz uma vitamina de baterraba balando aqui. Isso, chá de guaco e... E laranja? E laranja, acerola e tudo quanto é tipo de coisa. Vixe, não faz uma. Vai lá. Mais uma, né? É, né? Manu, Manu. Você tem histórico, né, Manu? Você já se mijou uma vez numa festa. Verdade. Foi um acidente. É os que me fizeram fazer xixi. Eu não faço xixi na cama. É, mas... Inclusive, você tem motivo pra se vingar da gangue. Dá certo. Dá certo. Pararam você e fizeram você passar vergonha na festa, né, Henrico? Então fala a verdade, Manu. Eu não fazeria isso. Você jura? Juro. Dá vontade, dá, mas eu não fiz. Hum. Então, você sabe quem fez xixi na cama da... Você bebou água hoje? Sim. Ah, então tá. É. Porque o xixi tá bem amarelo. A pessoa que fez não deve ter bebido muita água hoje. Hum. Ah. Que? Bom, você sabe quem fez xixi na cama da Esther? Não esconde da gente. Eu acho que foi a Ana Laura. Por que não? Por quê? Por quê? Porque eu ouvi ela falando com a Alicia que ela não gosta da Esther. E também, na hora que vocês acordaram a gente, a gente foi pra cozinha, ela sumiu um pouco e eu vi que ela tava lá em cima. Então eu acho que é ela, porque ela ficou chamando a Esther e a Larica. Ah, é? Por quê? Eu ouvi. Será que ela gosta do Jotinha? Se ela chama a Esther de Talarica, a Ana Laura gosta do Enrico. Não, do Jotinha não sei. Calma. Hã? É, porque pensa. Todo mundo pensa que ela gosta do Jotinha. Hã? Mas se a Ana Laura chama a Esther de Talarica, às vezes, na verdade, ela gosta do Enrico. Oxi. Você entendeu? Entendi. Que louco, né? É. Bom, obrigada pela fofoca, Manu. Chama, chama quem? Alícia. Falta a gente. Falta a Alícia. Chama ela pra mim. Alícia! Você. Só falta você. Pois é. Agora tá na hora de você falar a verdade. Vai. Desembucha. É óbvio que não fui eu, né? Alícia. Alícia. Por que que eu faria? Porque, não sei. Você é maior. Acusaram você. É. Sendo sincera, falaram que você não gosta da Esther porque o chuladela fede muito. Você quer ela fora da mansão. Isso é verdade? Claro, olha o chuladela. Já sentiram? Infelizmente, sim. Você tá compreendendo que você quer ela fora da mansão? É. Fora também não, mas o chuladela é demais. Então foi ou não foi você? É. Óbvio que não. E eu acho que foi a Manu. Por que que foi a Manu? Ah, por quê? Ah. Porque a Manu é a menor da casa e ela seria a única que faria xixi até hoje. De propósito? Mas a Manu não é mais bebê, né? Pra fazer xixi na cama. É, ela não faz isso. É que... Então, eu não podia tá falando isso, mas eu vou falar. Ah. Esses dias atrás, a Manu teve um pesadelo e fez xixi na cama. Mas aí eu ajudei ela a limpar. Para, você limpar com o quê? Ah, era com uma strada que tinha. É. Pera aí, calma. Isso faz muito sentido, sabe por quê? Porque a Manu, ela caga no colchãozinho. Então, se ela dormiu lá... Ela fez xixi lá. Será que a Manu a gente tentou rogar ela de novo? Não sei, bebê. Mas... Eu acho que a Manu também andou um pouco com ciúme da estrelha, sabe? É, bebê. Porque a gente só tinha ela de pequena aqui e tudo mais, né? Mas não sei. Isso tá me cheirando muito... Muito errado. Eu não sei se alguma das crianças teria o coragem de fazer isso, sabe? Não sei também, né? Porque agora eles terminam de dormir. Pois é. O que a gente faz agora? Falta falar com alguém nessa casa? Ahn... E o Rufim? Será que foi ele? O Sr. Gomes? O Sr. Gomes? Meu Deus. Será? Oh, meu Deus do céu. Bruna, ele faria isso com certeza. Será? É. Você lembra que ele fez um cocô no quarto dele lá embaixo aquela vez? Ai, que nojo. Eu nem gosto de lembrar. E ele entupiu o vaso daquele banheiro lá por um tempão também. Ele fez cocô no balde. Os filhos dele são meio estranhos. Meio? Vamos falar com ele. O Sr. Gomes? O Sr. Ih... Por que ele fechou todas as portas? Por que ele só fica em ambiente fechado, igual um vampiro? Ele fecha todas as portas, todas as coisas, só fica no escuro o sol esquisito. Cadê ele? Ele deve ter uma... Ele não vai jogar o tempo inteiro? Cadê ele? Ah, o computador tá até desligado, Bruno. Ai, meu Deus do céu. E agora? Agora eu não sei. Quer ligar pro Gomes? Será que ele fugiu? Será que ele mijou? E fugiu? E fugiu. E eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Não é algo pra se duvidar, não, tá? Que ele com certeza faria isso. Ó, crianças! Alguém viu o Sr. Gomes sair? Não! Gabriel. O quê? Gabriel. O quê? Tem como a gente saber se foi o Gomes ou não? Como? Como? As câmeras. Bruno. Oi, Gabriel. Ó, você não vai acreditar no que eu puxei aqui. Hum. O quê? Aquela câmara de segurança dali, né? Uhum. Ela pega de lento pro escritório, pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo do andré de cima, sabe, gente? Conforme a gente controlar as coisas aqui na casa. Mas olha, dá uma olhada. Ah, pera, pera. Ah, não. Não, não, não. Me diz que não é o que eu acho que é. O Pepo. Por isso que estava fedendo. Por isso que estava tão amarelo o xixi, o Pepo. Não bebe muita água, gente. Eu não sei por quê. Vamos ver. Não é possível. Vamos lá de novo. Xixi de cachorro. Xixi de cachorro, pessoal. Ai, meu Deus. Então não foi nenhuma das meninas por vingança da Esther? Que nem foi a Esther. Ó, amarelada. Nossa. Sente o cheiro? Uhum, forte. É de dog, então. Então não é de nenhuma criança, gente. É do Pepo. Não sei. Um tapetinho das meninas. O brinquedo dele. Será que ele mijou mais por aqui? Na cama, o Sansão. Não, aqui em cima acho que não. Sei lá. Enfim. Vamos contar pra elas, então? Porque aí, pelo menos, para a zoação da Esther, a Esther para de querer briga com elas, né? É. Tem que contar pras meninas isso, né? Tão ouvindo? Tão ouvindo? Cristina, cama. Vinho. O que eu faço com essas meninas, gente? Pepo. Pepo. Vem aqui. Pepo, vem aqui. Senta. Senta que eu quero falar com você. Meninas. Meninas. Pepo. Vem, Cristina, cama. Vai pra vocês, gente. É a mulher. Para essa briga. Ei, ei, ei. Meninas, que coisa feia vocês tirando sarro da Esther. É. Ela tá com o que? E eu. Não foi ela mesmo que fez isso. Não foi mesmo. E a gente tem prova disso. Não foi. Foi você. Também foi. Certo. Também não foi as meninas. Não foi nenhuma delas. Não foi. A gente achou que não podia ter sido, né? Pois é, mas a gente achou o culpado. Pepo. Pepo, vem aqui. Vem aqui. Senta aqui. Pepo. Olha, o que você fez foi muito feio, tá bom? Pede desculpa pra Esther. Pede. Pede desculpa pra Esther, Pepo. A gente olhou as câmeras de segurança. Quem mijou na sua cama, no seu colchão, foi o Pepo. Olha lá. Olha lá, Bruna. Ele saindo. Ele saindo, Bruna. O rabo no meio das pernas. Igual a expressão diz, né? Pegamos o verdadeiro culpado. Meninas. Meninas. Gente. Vamos lá. Vamos lá, Jona. Vamos lá. Para de brigar. Para. Meu Deus, gente. Para de brigar, vocês. Para de brigar, meninas. Para de brigar. Parou. Que coisa feia, tá, Manu? Você quer ficar de castigo? Não. A gente só tem um problema agora. Onde que a Esther vai dormir? Não, 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 não. Não, não. Pepo. Vem aqui. Você não sabe não, Pepo. Não, Pepo. Desce aqui. O Pepo vai fazer xixi de novo. Já nas outras camas. Tem que tirar ele de lá. Eu vou bater em casa. Esther. Não. Esther, se você está morando aqui e quer continuar, você tem que aprender que a gente não revida as coisas que as pessoas fazem, as provocações e as maldades. Isso foi o que Deus ensinou. A gente tem que perdoar. Perdoar. Entendeu? Então, não, Esther. Não, Esther. Prometa que não vai fazer nada. Sim. Promete. Tá bom? Sim. Pronto, pronto. As crianças são difíceis, né, Gabriel? E o Pepo? Será que a gente tem que contratar um adestrador para ele? Não! 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 Esther! O que eu acabei de falar, Esther? Não, Gabriel. Não, Gabriel. Por que elas são assim? Por que elas são assim? Não, Gabriel. Ou... É... Ou...